Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius com mais um vídeo de Dead Vision galera E dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha build pós-patch e pós-ride Que eu fiz pela primeira vez ali pra você que ainda não viu o nosso vídeo aí da ride Da nossa estratégia que a gente montou pra passar a ride Dá uma conferida lá que ficou bem legal, ficou uma estratégia, eu acredito, ficou bem legal pra você poder passar a primeira vez ali E vamos nessa galera Vamos abrir aqui assim, ó não, o mapa não Vamos abrir aqui o meu inventário e vamos dar uma olhada aqui agora nas builds que mudaram um pouco galera Vocês podem ver que a primeira mudança ali foi na dureza Que não é mais vigor ali, antigamente era só uma soma do vigor E agora como que significa essa dureza galera? É a soma do seu vigor com a soma da sua proteção galera Fica muito mais real porque você ficava ali com um DPS vai, muita gente tava com um DPS 300 mil E o vigor ficava com 80, 60 mil Então era um número muito mentiroso, né? Surreal que era só calculado pelo vigor Agora eu acredito que ficou muito mais legal, muito mais fácil de você equilibrar o seu personagem Agora você consegue visualizar muito mais fácil ali Vocês podem ver que o meu DPS, eu dei uma baixadinha nele ali, tá 198 Eu, quando virou o patch, eu tava com quase 330 mil ali Eu tava conseguindo manter ali Só que a minha dureza estava bem baixa galera Estava próximo dos 120 mil, 130 Aí eu consegui dar uma equilibrada aqui Já com alguns equipamentos novos aqui Vocês podem ver que esse equipamento aqui já é um do Gear 7 novo Luvas Estrelas Solitárias já Esse aqui se eu não me engano já me dropou na raid Tem uns aqui que já é 240 Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui se eu acho algum Ó, 214, não, os 240 estão no meu baú Eu vou ali dentro pra mostrar pra vocês o que dropou já na raid Mas eu quero mostrar aqui primeiramente pra vocês galera Vocês podem ver que o que mais modificou ali é a dureza mesmo Eu conseguir equilibrar, aumentar minha potência de habilidade ali pros 16 mil Eu vou querer aumentar essa potência de habilidade Para próximo dos 20, 25 mil ali Que eu acredito que vai ficar bem legal mesmo galera E primeiramente vamos ver aqui quais são os benefícios que Esse Gear 7 aqui, Estrela Solitária, está nos dando galera Vocês podem ver aqui que eu tenho aqui ó Luvas Estrela Solitária e Coldre Estrela Solitária Com dois equipamentos ele me dá 100% de capacidade de munição Isso pra mim está sendo excelente Justamente por isso que eu coloquei esses dois equipamentos aqui Tinha até outros pra colocar Mas eu foquei nesses dois justamente pra me dar 100% da munição Como eu trabalho com a submetralhadora Vocês já podem notar que eu estou aí com a minha AUG ainda Eu estou aí com 1.600, 1.200 balas no pente No pente não, no coldre né E continuo com 49 balas no pente da arma ali Então isso é muito bacana galera Então vocês podem ver aqui que no total dela aqui ó Quando a gente está com 3 ali da Mais mil de dano de metralhadora leve Mais mil de dano de escopeta E com os quatro conjuntos ali com o talento máximo dela Quando a arma está no coldre Recupera toda a munição Isso é muito bom Eu até coloquei, utilizei um pouco ela Eu tenho quatro itens da Estrela Solitária Mas não é uns quatro itens muito OP Então eu não estou utilizando os quatro Mas eu acredito que isso aqui na DZ vale muito a pena Você vai ficar sempre com munição Então é muito bacana Bom, estou utilizando aqui dois do Inato Por que estou utilizando dois do Inato galera? Porque eu estou utilizando aqui A minha, essa nova arma aqui também que eu peguei Vou mostrar pra vocês Que é a M44 personalizada Então é um rifle de precisão aí Que me dá mais 101%, 171% de dano de tiro na cabeça Eu vou mostrar pra vocês o quanto isso é absurdo Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali Ali no personagem E quando eu utilizo dois do Inato Ele está me dando mais 30% de dano de tiro na cabeça Isso é bem bacana tanto no PV como no PVP E aqui estou utilizando até os meus gears antigos aqui ainda Porque eu acredito que seja muito bom Porque ele me dá mais 4 de 4 mil de potência de habilidade Me acrescentando ali um total ali de 16% Isso eu acredito que me ajuda muito tanto pra rilar Como no dano da Stick Bomb Isso é muito bacana galera Acredito que esse set aqui seja muito bom Dá pra melhorar alguns equipamentos Mas como eu fiz tanto reajuste Por exemplo, nesse aqui eu não posso mais reajustar nada Só se eu reajustar o vigor Ou ali o armas de fogo ou aparelhos Então eu já fiz muito reajuste nele E não está valendo mais a pena mexer em nada Se eu pegar algum item aqui em cima bacana Eu vou estar trocando E eu sempre... Vocês podem perceber que eu sempre vou mostrando minha build pra vocês Porque como jogo de RPG Você sempre vai melhorando E isso aqui é bem bacana Porque vocês também comentam aqui nos vídeos aqui Dependendo da build, comenta isso e aquilo E eu sempre estou de olho galera Porque eu acredito que isso aqui vai sempre ajudando Vocês me ajudam, eu ajudo vocês E assim a gente consegue montar um personagem bem bacana mesmo A minha dureza ali, vocês podem ver Está com 2.772 Armas de fogo 2.833 E aparelhos, aleluia Eu consegui subir acima do mil galera E está muito legal jogar com esse personagem A arma aqui, já mostrei pra vocês Essa aqui a AUG continua a mesma Vou mostrar pra vocês essa M44 personalizada Que ela tem aqui o talento de recuperação Que não está ativo Não me faz muita diferença não Mas o letal está ativo Isso aqui pra mim é absurdo mesmo E o talento de crueldade Que a chance de acertar o crítico Aumenta em 13.5% com a barra da vida cheia Isso é muito bom mesmo galera Muito bom mesmo mesmo Então vamos aqui agora No nosso personagem Que eu quero mostrar isso aqui pra vocês também Que deu uma modificada em algumas coisas Aqui vocês podem ver Que aqui o dano de armas de fogo Está aumentando Eu baixei absurdamente a chance de meu acerto crítico Eu percebi isso com essa arma aqui A minha sniper Mas se a gente abrir aqui a outra A AUG Vocês vão ver que vai alterar novamente Aqui ó Chance de acerto crítico aumentou pra 36% Quando eu estou com a AUG Ela aumenta Quando eu estou com a minha sniper Ela diminui Mas vamos dar uma olhada aqui de novo galera O dano da arma é 46% A chance de acerto crítico é 36% Eu quero aumentar isso Eu quero manter ali Próximo dos 50% sim Porque eu acho que isso aqui vai me ajudar bastante O dano de acerto crítico Está razoável Está próximo dos 100 mil E o dano de tiro na cabeça Está 89% Isso aqui está muito bom Para uma AUG Eu quero aumentar um pouco Mas eu sei que é muito difícil Porque a roleta do drop Está bem Bem difícil mesmo Todos que eu fiz aqui Veio essa estrela solitária Está dropando muito Item repetido Então A gente tem que ter paciência E tentar pegar o item melhor E tentar fazer aquele reajuste bacana lá Que eu também já mostrei pra vocês galera Agora eu vou mostrar o porquê A minha sniper está bem absurda galera Se liga nisso aqui Vou mostrar pra vocês A minha arma Vocês podem ver que o dano da arma ali 10.657 Chance de acerto crítico 13.5 O dano do acerto crítico Baixou um pouco Para 87% Mas olha que absurdo isso aqui galera O dano de tiro na cabeça Me dá mais 343% galera Eu estava com uma Uma outra build aqui Que estava me dando aí Um dano ali de acerto crítico Acima de um milhão fácil Estava muito bacana jogar Com essa arma Mas Não Não estava me Ajudando na dureza Então Eu não utilizei Muito isso aí Porque Minha dureza não estava muito bacana Então Eu falo assim Vou diminuir Para melhorar Mais para cima Ali galera Então Vamos entrar aqui Que eu quero mostrar para vocês Agora bem rapidamente Aqui Para o vídeo não ficar também Muito longo Enquanto a gente vai passando Aqui Nessa Eles podiam tirar esse loading Aqui bem demoradinho Mas tudo bem Eles tem uma desculpinha aí Bacana Então Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui No nosso estoque E eu quero mostrar para vocês Aqui galera Isso aqui Dropou Tudo para mim já Pós Pet Está dropando muito item Bacana mesmo Essa máscara do credo Do caçador Vou mostrar aqui para vocês Também Os talentos que ela dá Aqui Quando você está com dois conjuntos O dano de acerto crítico Do rifle De atirador Aumenta 20% Mais 20% De dano de elite E com todos juntos Obtém a proteção temporária Ao acertar o inimigo Com uma bala Quando mais você acerta Maior será a sua proteção A proteção desaparece Quando você é atingido Por uma bala Ou seja Você mata Você atinge um cara Com uma bala Você ganha um escudinho De proteção Não acho isso Muito bacana Não galera Por mais que eu utilize O meu rifle Aqui de precisão Para jogar Eu não acho Muito interessante Esse tipo aqui De talento Para Esse credo Do caçador Não é Um equipamento Que eu vou buscar E que eu vou tentar E upar ele Ao máximo Acredito que eu vá Marcar aí Com a esterela solitária O aí O guardião inato E o conjunto Autoritário Mesmo Uma agressão A gente já conhecia Já Agora vamos ver Essa aqui Medida Definitiva Também Galera Que me dropou Na raid Ali que eu fiz Vocês podem dar Uma olhada Aí que ela está Focando Máximo Em aparelhos Se eu colocar Já aumento Bastante Meu aparelhos Mas Eu diminuo Drasticamente Ali Minhas armas de fogo E o meu vigor Até que não diminui Tanto Diminuiu ali 20 mil Mas ali embaixo Diminuiu ali Mil e pouquinho Então Eu acredito Que se eu conseguisse Pegar uma mais equilibrada Ou com duas Partes De modificação Ali Eu conseguiria Até utilizar Essa máscara Definitiva Mas Eu perderia Algum talento Que eu estou Utilizando Porque vocês perceberem Que eu estou Utilizando Duas peças De cada Justamente Para manter O personagem O mais equilibrado Possível Vamos abrir aqui Para nós Vermos os talentos Também Com duas peças Do set A gente tem 50% De resistência A dano exótico Com três peças 15% De proteção Contra elites E com quatro peças Aqui Você ganha o bônus De desarmar Ou causar dano Ao inimigo Com uma granada Quando você estiver No alcance De uma granada Inimiga O bônus Será consumido E você ganha Uma granada Ou seja Se você vai Sofrer dano Com uma granada Ali Você vai consumir Isso daí E na próxima granada Que você der Você joga essa granada E você vai Dar o dano Dessa granada Não acredito Não utilizei ainda Não sei exatamente Como isso é Vantajoso Mas Eu preciso pegar Quatro itens Desse aqui Para poder Utilizar Também Bom Explicando mais uma Aqui Aproveitando o vídeo Aqui No último vídeo Eu não expliquei Muito bem Para vocês Pegarem aqui As missõezinhas Novas De busca E eliminação E como você Pega essas missões Você vai lá na lousa E pega Como eu mostrei No vídeo Mas para você Pegarem todas as zonas Você precisa Liberar Todas as missões Secundárias E todas as missões De encontro Galera Se você não Liberar Todas as missões Secundárias E todas as missões De encontro Dessa zona Essa missão Aqui Não estará disponível Para você Só da ala Que você tiver Com todas as missões Desbloqueadas Beleza galera Espero que tenha Solucionado todas As dúvidas de vocês Vai ter muito mais Conteúdo de The Division E queria aproveitar Também Para vocês Que essa semana Eu vou estar fazendo Um teste com Overwatch E vai ter vídeo De Overwatch Junto com vídeo De The Division Overwatch vai ser Às 11 horas da manhã Então para você Que curte Dá um like lá Para você que não curte Assiste que vai estar Muito engraçado Está muito legal o jogo Eu estou gostando Para caramba De gravar aquele jogo Também Ainda não postei no canal Porque eu estou preparando Um conteúdo bem fera Tá bom galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Não se esqueça De deixar aquele like E fui